Existem aspectos muito importantes que você precisa cuidar na hora de fazer os móveis para a sua casa. Agilidade, qualidade, entre outros. Isso tudo você vai encontrar aqui na The Vargas, né Guilherme? É isso aí Ana Paula, tem muitos aspectos que você tem que levar em consideração na hora de você comprar os seus móveis. Em primeiro lugar, até uma provocação que eu faço, de que material é feito em seus móveis? É 100% MDF? Que outros materiais estão lhe oferecendo? Quais são as suas características? Eu lhe convido você, até provoco você a fazer uma pesquisa e conferir as diferenças. E aqui é 100% MDF, né Guilherme? Aqui é 100% MDF, exatamente. Isso é importantíssimo. Outro aspecto muito importante, hoje em dia as pessoas não têm tempo para perder. Não, hoje em dia as pessoas não têm tempo, por isso eu convido você a entrar no meu site, devargasmóveis.com, e pedir um orçamento relâmpago. Você preenche dados, envia fotos, plantas anexas, medidas, ideias, isso vai direto para o projetista e até 24 horas estamos entrando em contato e conversando com você sobre o seu projeto. Olha que bacana, então assim, você não tem tempo para sair de loja em loja, fazer um orçamento, não precisa, entra no site da Devargas, faz um orçamento relâmpago, economiza tempo e economiza dinheiro. Agora, a promoção que está fazendo o maior sucesso aqui na Devargas. Exatamente, já faz dois anos que nós temos essa promoção, é uma promoção de muito sucesso, nas compras acima de 30 mil reais, você ganha é brinde, uma TV LED 32 polegadas, Full HD nas compras acima de 30 mil reais. É presente da Devargas para você nas compras acima de 30 mil, tá? Não é sorteio, não, é presente mesmo, né Guilherme? É presente, é brinde, é brinde, comprou, ganhou. Então, vamos passar o telefone e o endereço? É Benjamin Costante, 1567, o telefone é 324347, acesse nosso site, devargasmores.com. E o pessoal aqui quer desejar um Feliz Natal? É, Feliz Natal a todos os nossos amigos, clientes e o pessoal que nos assistiu aí na História TV. É isso aí, Feliz Natal para você.